oi oi gentilina do youtube eu sou a camilla fala galera eu sou o fábio e nós somos do marciano por aí isso mesmo estamos iniciando mais um dia aqui na praia do jacaré nossos amigos que passaram a noite aí com nós acabaram de sair ficamos aí trabalhando um pouquinho e agora vamos tomar um café para seguirmos viagem conhecer um pouco mais aqui da paraíba minha gente e se você não sabe de onde saiu essa semente que nós estamos secando assista o episódio anterior que você vai descobrir de onde elas vieram e do que que é oi e hoje nós vamos testar um produto que nós compramos ontem lá no supermercado pão de açúcar a gente só tinha visto em vídeos e na internet isso aqui e são saquinhos que tu consegue encaixar nas xícaras e fazer um café passado na hora olha só que legal lá tava 28 e pouco mas como está próximo ao vencimento nós pagamos 21 como tem 10 fica aí vamos dizer dois reais por café se tu vai comprar um café um pouquinho melhor desses prêmio assim dá mais ou menos elas por elas né eu acho que dá umas dez vezes né a gente tem um ali acho que é da nesta e é nestleda nesse café então esse aqui é de são sebastião do paraíso minas gerais se não me engano eu paguei 25 reais como a gente toma pouco eu gosto de experimentar assim uns cafés diferentes sabe e já compramos os mais simples e convencionais mas como o fábio geralmente não toma às vezes eu pego uns diferentes assim porque isso aqui né dura e pelo menos a gente sabe que vai ser bom bom então eu abri aqui a caixa e vem dez embalagens assim eu não acho muito sustentável né que gera bastante a gente lixo quem sabe eu gosto de cuidar um pouco essas questões assim mas e para conservar o café né a qualidade e eu acho que e eles fizeram isso e para que não se perca né o frescor do pó e ai meu deus que emoção e olha só que legal gente é interessante e umas a vinhas aqui e olha isso oh que legal e aí que você coloca assim e abre aqui o pacotinho e amei é super prático café aprovado só que para o meu paladar eu tenho que botar um pouco menos de água ele ficou meio café sabe então tem que ser sei lá uns cento e cinquenta ml eu acho para cada saquinha bem legal super prático gostei mas olha o pratinho do homem só um pacote de bolacha mas vou comer um pedaço pequeno daí não engordo meu deus e hoje definitivamente nos despedindo da praia do jacaré e hoje definitivamente nos despedindo da praia do jacaré tinha que se chamar praia dos gatos porque meu deus só tem uns dez gatos espalhados por aqui eu nem olhei o rio se tem um jacaré não parece que é jacaré devido aqueles avião que pousa na água pousava no rio e dava um barulho como se fosse de um jacaré sabia? sabia eu nem olhei o rio que palavras é? também achei que era por causa que tinha um jacaré amanhã tchau tchau praia do jacaré eu acho que a próxima vez quando a gente vim te ver já não vai dar pra ficar como a gente tava ali não não o pessoal tava trabalhando ali hoje de manhã as obras estão a mil provavelmente vai ser um estacionamento pago provavelmente e caso você venha meio logo pra cá meu deus traga um repelente porque os barulhinhos fizeram a festa hoje de manhã pá fazia tempo que a gente não pegava um lugar assim com mosquito ou inseto né ó, acabou de passar sim mas deve ter visto passar legal e agora vamos sentido aí praia de Cabo Branco parece que tem um farol lá e piscinas naturais agora são 10 e 10 29 graus tá bem quente eu acho que porque eu tô de preto também e tem piscinas naturais ali parece a maré é para estar na baixa às 11 horas então eu acredito que a gente vai chegar lá mais ou menos nesse horário nós tínhamos anotado uma sorveteria para a gente ir e uma das lojas fica no caminho então pra gente não precisar voltar a gente parou o carro em uma quadra antes porque a via costeira aqui tem sentido único e aí nós vamos lá pegar um sorvete experimentar é do e amor ou do amor coisa assim vamos ver que sabores que tem aqui a praia é Manaíra e olha que interessante não pode carro das 5 às 8 parece que é para o pessoal se exercitar aqui que legal dá um incentivo bá tem uma coisa que eu achei muito legal aqui olha só gente eles colocam a tábua de maré bá que legal e essa aqui é a praia de Manaíra então também mais calminha pelo que dá para perceber é que é do lado de peça e também está escurinha hoje essa noite deu uma pancada de chuva e encontramos ela olha só que bonita mas está fechada minha gente também só nós mesmo né querer comer sorvete 15 para as 11 da manhã é uma pena ficará para uma próxima oportunidade a gente nem precisaria deixar essa parte aí do vídeo para vocês mas é bom para vocês saberem caso vocês estejam viajando né e também eu não sei né vocês mas a gente quando viajava assim de pacote também não tinha um horário muito fixo para as coisas tipo assim ah tem que almoçar meio dia tem que cometa horário então enfim ali não tinha um horário de funcionamento mas eu só sei dizer que se for uma quinta-feira 15 para as 11 da manhã você não achará ela aberta só a faxineira limpa e isso é algo muito curioso a que ponto nós chegamos né minha gente tem que atar a lixeira um corrente cadeado para as pessoas não roubarem legal ali ele diz onde é que vai pregar para mim é que eu tô com os dados ligados por isso ele vai avisando as três vias né sim também não tinha reparado e nós estamos aqui no mercado do artesanato paraibano novamente tá fazendo calor podia até pegar um sorvete do mcdonald's se vocês estiverem por aqui vamos lá então deixem ir e o restaurante do jacão vai ficar por uma próxima oportunidade porque nem roupa a gente não tem aí a camila me mostrou onde é que era no espacinho na frente sem querer é nem tanto por roupa mas por calçado principalmente eu acho que é bem chique onde eu vou ir conforme o jacão e chegamos aqui então na praia de Cabo Branco diferente das praias mais do norte então aqui a gente consegue andar no outro sentido bastante gente na praia aí comparado com as outras que a gente foi o mar praticamente da mesma coisa do que ali onde nós estávamos vários hotéis pousadas restaurantes pelo que eu observei não tem muito assim é mais barracas de praia mesmo e bastante reverente é nossa bastante sombra então vamos atrás aí de um farol parece que tem aqui não sei se não é em cima daquele morro vamos lá nas falésias de repente vamos descobrir estamos subindo estamos quase chegando realmente pelo que a gente viu tem bastante pedra aqui mas como a água está meio turva acho que piscinas naturais pode ser só pra tomar banho mesmo visibilidade da água pra usar snorkel ou gravar que é uma GoPro não vai rolar achei que nós ia postear lá mas nós vamos chegar lá vamos bem na ponta chegamos aqui então no tal do bosque dos sonhos parece que é um restaurante tem estacionamento aqui a 10 reais não tem nenhum outro lugar pra tu estacionar a gente vai entrar aqui nesse pátio que a gente não sabe o que que é vamos ver né se tem gente nessa guarita tem tem uma pessoa ali pergunta o que que é se é de graça bom dia o que que é pra ser aqui aqui é a estação de ciência é uma estação de carro branco é tem visitação pra alguma coisa tem visitação parece que é um posto desse credo aqui tem uma exposição no terreno a céu aberto e vocês podem subir naquela forma lá atrás que é pra ver a visão do sim agora fecha de meio dia pra almoço vocês tem um tempinho ah sim fecha de meio dia pra almoço e abre de uma hora nesse intervalo só não pode subir de meio de ano mas pode ficar por dentro pode deixar o carro aí pode ir no farol né o estacionamento não é pago não nada então tá bom Deus abençoe obrigado amém então está esclarecido agora é 11h22 a gente vai dar uma pernadinha aí então tem um pedacinho de uma sombra estamos indo dar uma olhada então nessa torre panorâmica que tem aqui tem várias exposições ó de obras de arte chegamos aqui em cima bem grande é bem bonito também nossa dá pra ver todo o pessoal aqui inclusive com as piscinas naturais aí da ponta dos seixas aqui em cima então tem uma moça que presta atendimento assim para as pessoas tirar dúvidas e tal e ela falou que essas esculturas aí são de artistas locais aqui de João Pessoa uma é madeira e a outra é terra né é então aí inclusive já é falecido e perguntamos pra ela também como é que acessava o farol aqui aí é só por fora então a gente vai ter que voltar lá pro estacionamento e adentrar ali o espaço fazer essa voltinha aí aqui tem banheiro também agora nós vamos pra lá subimos essa ruazinha ali bem na lateral ali do parque então aqui é um parque ecológico bosque dos sonhos tem várias tendinhas aí de artesanato tem um letreiro bonito aqui então é o farol e lá do lado eu vi que tem um relógio do sol vou dar uma caminhada e ver o que a gente acha aqui temos um muro todo feito com pedacinhos de azulejo quitando o fundo do mar acho muito lindo esse trabalho ai aqui tá o marzão velho ó tô vendo que tem passeios e esse é o farol um farol bem bonito diferente aí de vários que a gente tem pego aí pelas estradas geralmente é só em altura que ele tem estrutura isso aqui tem pros lados também e estamos aqui num relógio do sol mas este ponto aqui não é simplesmente só um relógio do sol vocês não vão acreditar minha gente nós estamos o ponto mais pertinho da África e estes coqueiros são os coqueiros mais orientais das Américas minha gente sim tá procurando o que? tá não dá é não dá né tá bem longe então aqui tem placa nos dois coqueiros mas este aqui ó se tu observa bem ele tá mais pra cá mais sentido ao mar então definitivamente este é o coco mais oriental dos Américas aqui tem um painel do Macomb então explicando que é o ponto mais oriental das Américas tem uma barraquinha vendendo coco importante também colocar pra vocês que por ser o ponto mais ao leste do país é onde o sol nasce primeiro olha só que legal agora tem uma feirinha de artesanato a gente vai dar uma olhada ver se encontra alguma coisa diferente e aí a gente mostra pra vocês o Fábio gostou de um calendário aqui ó tu pode marcar os meses o dia tudo de forma manual meu Deus perrengue em cabo branco até o óculos nosso já tá na capa da gaita ó que interessante temos o centro de atendimento ao turista aqui mais barra olha só temos que levar um cabrito uma cabrita pra nós tomar água Fábio o que tu acha aqui encontramos várias pimentas com nomes curiosos é legal é legal pra levar de lembrancinho agora sim agora podemos começar a pensar em pegar uma caneca que não quebra né bem bonitas ó os nomes temáticos aí acho que isso aqui é papel contact gente acho que isso aqui também então entramos aqui numa barraca e a moça nos deu uma prova que deixou pedir vinho vamos ver o Fábio não vai tomar né pedindo vinho que delícia tá bem geladinho né parece assim um um refri de vinho só que é alcoólico né bem gaseificado sabe bem gostoso licor de doce de leite ó tem um senhor trabalhando não reparem a bateção vai isso aqui não dá vontade de parar de tomar esse negócio da marma guindosa de doce que nem eu né é parecido com a marula eu até diria que é melhor que a marula então mais um agora meu Deus não sai daqui alcoolizado maracujá com pimenta diz que é um dos mais vendidos aqui humm é bem docinho bem gostoso bem no fim assim ele tem um ardidinho mas é bem suave Fábio ia achar forte a graça estava mostrando aqui pra nós cachaça mista de jambu que é aquela planta que adormece a boca nós experimentamos lá no Amazonas esse então é o licor de maracujá com pimenta e esse aqui então é o de doce de leite ó ela apresentou pra nós aqui também duas cervejas que é com goiaba e hibisco e também de cuscuz que é com milho feito em cabaceiras bem regional então a lojinha aqui da Dona Graça é Oxiparaíba bem no final aqui do bosque vale a pena passar e experimentar levar aquela lembrança a gente estava descendo aqui ó encontramos um banco bem bonito pra tirar foto olha só ah que legal bem bonito o trio com essa sombra e tanta coisa pra fazer aqui é de passar o dia né Fábio sim nossa é muito bonito aqui vale muito a pena conhecer rende muitas fotos inclusive alguém relado meu patrão obrigado não obrigado inclusive tem até um restaurante aqui tô vendo que tem uma pracinha então tem toda uma estrutura completa assim pra receber né os turistas mas na área de piquenique aí também tu paga e... ah é? aí ó paga e tu vem pra ter piquenique as flasqueiras e as mesinhas aonde tu viu que era pago? ali eu acho ah por causa do estacionamento é estacionamento é pago no caso tu paga os 10 reais e pode ir aí mas lá em cima tem que cobrar 12 reais final de semana pra entrar ai nossa então mas né se tu não querer pagar também tem opção de deixar o carro ali e subir aqui já estamos vindo aqui pra pegar o carro meu deus e olha isso gente ah eu tava querendo descer lá pra tomar um banho acho que não vai rolar deu? deu? olha me surpreendi se você estiver aqui por João Pessoa vale a pena a visita olha o pretão é muito bonito pois é pelo jeito mais um dia que nós vamos tomar banho sendo bem sincera quando o tempo tá assim eu tenho medo de entrar no mar não que a gente não tenha vontade porque tá quente na verdade a gente achou que aqui no Seixas tinha tipo piscinas naturais na beira da praia sabe mas não como vocês viram lá só com um barquinho né pra ir lá mas terão outras oportunidades né e outras praias aí pela frente que a gente já sabe que tem beira-mar agora agora nós iremos para a praia do amor aqui como vocês viram para dormir então é pago e como é cedo ainda a gente vai andar mais um pouquinho ver como é que é o ponto lá também né aí nós pretendemos de repente passar a noite lá estamos descendo a ladeira para chegar na praia do amor nós vimos que tem três pontos aqui o pessoal fica nós vamos ver se tem viajantes ali porque parece que é na beira da praia e se não tiver de repente a gente toma um banho vamos olhar primeiro se ela está própria e caso não tenha nenhum viajante vamos dar uma analisada na situação qualquer coisa a gente vai para o próximo ponto a gente até deu uma olhada ali num posto de gasolina mas dá pra ver que eles fecham de noite porque colocam grades então eu acho que não ia rolar porque o último posto lá em Pipa que a gente pegou assim eles não deixavam dormir a cor da água aqui está a mesma coisa né eu acho que lá nas piscinas naturais estava bem azulzinha o pessoal foi lá também é seriana está bem azul mas não vamos se aveixar não vamos arrudiar mais que uma hora a gente encontra esse banho agora 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 tem um bar no meio da frase depois da frase não eu já tinha terminado a frase eu já vi já vi esse estilo dessa cor em algum lugar na verdade os pontos é tudo aqui beira beira abaixo tu já viu em algum lugar acho ué eu não vi ok não temos uma boa notícia a praia está própria todas as praias da cidade de Conde vamos ver se a gente vai tomar um banho o que a gente vai fazer vamos botar o pé na água primeiro né sim então tá então vamos já estacionamos conversamos aí com o nosso vizinho lá da Colômbia ó encontramos um barco para vender gente quem sabe a gente troca o covote por ele que tal hein vamos tentar uma reformadinha porque eu acho que tá tempo aqui mas é bonito agora vamos descer ali botar o pé na água e se vai rolar um banho hoje ou não meu Deus tem uma contenção aqui não dá pra acreditar que a maré chega até aqui como a gente comentou pra vocês a coloração da água tá praticamente a mesma coisa assim lá vimos que tem morra não sei se dá pra chamar isso de falésis aqui atrás tem uma sombra bem gostosa uma baita uma árvore tirar o chlaba uma das melhores sensações do mundo né minha gente colocar o pé no mar eita tá geladinha essa água o pé no mar é e hoje foi a primeira vez que o Fábio foi tomar banho e eu não tomei então minha gente né devido devido a coloração da água e ao sol escaldante que se faz presente neste estacionamento parece que a gente tá sempre reclamando da vida mas por ser cedo a gente resolveu andar mais um pouquinho de repente e aqui também assim pelo que diz no ar eu tô olhando parece que tem uma tomada ali na biblioteca biblioteca do mar não vejo nenhum chuveirinho não que isso seja o problema né de nós ficar aqui bem bonitinha a praia e tem ali a companhia infelizmente né eu acredito que seja devido a essas chuvas que a água tá assim tu disse que tu sentiu assim que é bastante areia é fica no corpo assim é dá pra ver que tipo assim ó a água no fundo ela tá azulzinha é mais aqui pra beira mesmo onde bate a onda eu acho né tá mais revolto assim de areia mesmo a água mas fica aí para o registro então praia do amor tem um cendrinho é uma única por ser baixa temporada né geralmente as coisas não abrem muito assim o pessoal sai das praias e vai dar uma volta né comer alguma coisa mas parece ser muito tranquilo só tem uns buracos na estrada ó nem veneno suaves e ó abriram pra fazer o saneamento e o esgoto de certo ó ele tá raspando aqui embaixo vai fazer o que né pelo menos tem saneamento dispensar assim olha isso gente uma rural modificada chegamos aqui na praia de Tabatinha vamos lá dar uma olhada diz que tem um mirante aí então minha gente chegamos aqui no mirante que na verdade é uma área cercada por cordas né em cima das falésias tem uma placa aqui que é pra cuidar com risco de deslizamento e aqui desenvolve o rio então no mar bem bonita a paisagem descemos aí alguns metros aqui tem uma escada pro pessoal descer o rio desenvolve aqui no mar então bastante gente aí bastante turista e aqui no canto direito então temos falésias umas pedras bem bonitas parece que vai ter um casório aí olha a gente vai ser bem sincero com vocês a gente fica meio assim né com esses rios a gente nunca sabe que despeja neles eu até achei que a praia ia estar bem mais escura mas por incrível que pareça tá mais clara né é eu pensei que agora começa a descer começa a clarear mais devido ao rio também né tá mais clara aqui do que lá na praia do amor este vídeo será recheado de praia da paraíba tem dois pontos aqui mas nenhum viajante aí a gente vai andar mais um pouquinho nosso caminho Fernanda tá aqui então nós chegamos aqui uma das entradas que é para ser as entradas de um mirante que tem no meio das falésias assim que se chama dedo de deus é bem conhecido aqui eu acredito que pelo jeito que tá as estradas aqui é só com bug vamos ver se a gente consegue mas é como você já sabe eu já sou mais cagada sabe vou tentar chegar 1,3 km daqui desistimos galera ali tinha uma subidinha pedra muito alta bem desnivelada sem estrada é aquela coisa né em primeiro lugar não colocar em risco a estrutura do carro que é a nossa casa então estamos voltando para a rodovia mas alguém vem dali seguido porque tá gasto é mas de repente só vão com 4x4 né ou bug que é mais elevado estamos chegando aqui na praia da ecoperina tem gol de helicóptero que legal 350 reais isso deve ser na baixa temporada né será que a gente sobe depois da saladeira eita bateu o caneta esse cara ok pessoal está começando só desgobrindo olha chove acho que nós não sobe tem 3 pontos aí vamos ver se tem algum viajante pela quantidade de bug que passou por nós eu acho que se confirma a nossa hipótese de um grande sócio dá pra chegar com 4x4 né gente estamos admirados com a beleza deste lugar olha a maré está subindo agora mas parece que a água está um pouco mais clara pra cá só a estrada não está muito boa esse contraste aí do marzão tem umas pedras assim no meio da água as falésias um monte de coqueiro aí tem 3 pontos nessa via costeira então né só que aquela coisa não tem nenhum viajante não tem ninguém nada é um carro é é é nóis acho que até nós saímos na praia desértica desértica ó até um cidadão ali termina a rua se levantar o braço é flanelinho depois da curva? uhum de repente tem algum lugar pra fazer um retorno mas bar muito bonito bem legal só que pra nós ir embora a gente tem que fazer a volta e sair por por aqui mesmo ó tem uns paredão aí bonito mas até acho que meio perigoso né porque vai que cai o negócio aí vai ou não vai vai ou desocupa muito ó tem um cânion aqui e aí vamos abrir a coragem aqui cá vamos ali olhar o cânion aí a gente decide meu Deus vocês estão tortos e aqui estamos nós então aqui do lado tem um restaurante cânion do coqueirinho o Fábio foi lá falou aí com a dona ela disse que é bem comum viajantes ficarem aqui que é muito tranquilo muito sossegado mas a gente estava na dúvida né Fábio é então ela disse que tem mais de 40 câmeras aí espalhadas e que nunca aconteceu nada assim então né decidimos passar a noite aqui com relação às outras opções que nós tínhamos eu acho que aqui é o melhor lugar e o lugar mais bonito também como vocês viram nós estamos fazendo nossa almojanta hoje vai sair um ovo frito com feijão bastante alho a parada né TV eu estou olhando TV olhando notícias o cinema aí do Cobaltirobe é a gente tem até um cinema agora um baita cinema então é isso pessoal pelo menos temos internet para baixar os vídeos já tem uns 5 vídeos aí para você ir baixando se baixando se baixar então por hoje era isso amanhã vamos mostrar detalhadamente a praia aqui para você e o quênio um abraço e até o próximo episódio tchau 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 tchau